Fala galera, beleza? Galera, tô com esses talos aqui, galera, e vou fazer outra gaiola Dessa vez essa é uma gaiolazinha de 2 ao sapo Já fiz, já fiz todos os talos, já furei Aí vamos começar E olha só, galera, esse talo grande aqui, ele tem 29 furo 29 furo E mede 45 centímetros, galera Já esse pequeno aqui, ele tem 14 furo E mede 22 centímetros, galera Agora vamos começar a fazer a base da gaiola Olha só, galera, agora pra base Vai precisar de 3 talos Dos pequenos, furados no começo E no fim, todas as 3 furadas de jeito E 2 grandes Furadas no começo, no meio e no fim E 6 pontas de arame Aqui, galera, 6 pontas Enrolei assim, ó Aí eu vou passar essas 6 pontas de arame nesses 3 talos aqui, ó Aí eu já volto Olha só, galera, eu passei já as 6 pontas de arame nos 3 talos Agora eu vou passar aqui, ó Passar a grana aqui Olha só, galera, eu botei as 2 talos a grana Agora eu venho com 2 de 14 Uma vem pra cá Pra cá Outra aqui E vem com uma furada aqui Um ano no começo E um furo no fim Aí aqui, ó Se eu tiver colocado eu volto Olha, galera, eu passei Agora eu venho com 2 maiores Com 29 furo Uma vem pra cá E a outra aqui Olha só, galera Eu passei as 2 grandes Agora eu vamos pros 4 cantos Esse é um aqui, outro aqui Os 4 cantos Aí, ó Tá aqui, ó Tô usando mangueirinha, galera Mangueirinha E mede, ó 7 centímetros 7,5 7,5 Vou passar nos 4 cantos aqui Aí já volto Olha só, galera Passei nas 4 cantos Dos canudinhos E Esforcei com a fibrazinha Dentro do canudinho Pra ficar mais firme Olha, galera Agora mais 2 de 14 Um é desse lado E outro aqui, ó Olha só, galera Passado as 2 das laterais De 14 Agora eu venho com mais 2 Duas mangueirinhas aqui, ó Um vem pra cá Outra pro outro lado E olha só, galera Essa mangueirinha tem que tá combinando Com esse talo aqui, ó Passado Só, galera Agora eu venho com mais 2 De 29 Passar uma aqui E a outra do outro lado Olha só, galera Agora novamente Mais 4 tabocas nos cantos Taboca, canudo Passar aqui nos 4 cantos Olha só, galera Passei os canudos Coloquei as 2 de 14 já Coloquei os canudos do meio Agora eu venho com mais 2 grandes Uma pra cá E a outra pro outro lado Só, galera Passei já Agora mais 4 canudos Passei, galera Agora mais 2 de 14 E olha só, galera Detalhe aqui, ó Essas de 14 Elas são furadas aqui na lateral E de lado aqui, galera Todas as 2, galera A desse lado E a desse aqui Passar aqui já Passei, galera Agora Mais 2 de De 29 Uma desse lado E a outra desse Olha só, galera Passei Ficou assim Olha só, galera Passei Agora mais 4 canudinhos Olha só, galera Passei Agora mais 2 de 14 Um aqui no estado E a outra aqui Olha só, galera Passei Agora, rapaziada Se liga Pega 4 pontinhas De arame Aí vou contar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aí, galera Eu vou passar Esse talo aqui, ó Também furado, ó Na lateral E de lado Igual esse aqui Aí vou passar ele aqui, galera, ó Nesse lado aqui E no outro lado também Aqui do mesmo jeito Passar as 4 pontinhas de arame Por baixo Então, galera Se liga Agora, galera Passar Mais 4 canudinhos Do mesmo tamanho Desses aqui, galera Passar aqui Nessas 4 pontinhas Aqui, ó Olha só, galera Passei aqui, galera Agora, galera Passar um talo de 14 Aqui E outro nesse lado aqui, ó Vou passar e já mostra Passei, galera, ó Agora, vem com 2 de 29 E passa aqui em cima Quando eu tenha passado Eu já volto E olha só, galera Como ficou Agora eu vou só virar aqui As pontas de lado Porque Pra eu poder empalhar E quando eu Tenho empalhado Eu mostro pra vocês Verem como ficou E olha só, galera Essa talo aqui, ó Ela é aqui do meio Pra empalhada Do fundo Essa daqui, ó Aqui o resto de talo Que vem pro teto Fechar aqui Os alçapão aqui, ó Vem uma talinha aqui Um aqui Outra aqui Vem outra aqui E outra aqui Mas isso aqui Eu só vou mostrar Quando eu Tiver já empalhado Esse Isso Tiver empalhado Ela aqui Olha, galera Vou arrochar ela Quando eu arrochar Eu mostro pra vocês Verem como ficou Olha só, galera Tá Arrochadinha Agora tá só No ponto de empalhar Quando eu tenho empalhado Eu mostro ela pra vocês Olha só, galera A galinha já empalhada Aqui Como é que ficou Lateralzinho aqui Aqui, galera O espaço da porteira Eu ainda vou empatar E aqui Vai ser o passadorzinho Então é isso, galera No próximo vídeo Eu Terminando o teto Porteira Passador Eu mostro pra vocês Como é que ficou Então é isso Valeu